Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora com mais uma série de exercícios de fisicoquímica, agora da componente de cinética química. Então, na primeira lista nós vamos falar sobre velocidades e leis de velocidade de reação. O exercício 20.2 tem uma reação de oxirredução em que há uma determinada temperatura. Ela ocorre com uma velocidade tal que 1 milimol do H⁺ é consumido em 2 minutos e 33,8 segundos. E o problema pergunta qual é a velocidade invariante dessa reação na unidade de mols por segundo. Velocidade invariante é aquela que representa a velocidade global da reação, independente de qual substância a qual nós estamos nos referindo. Então, para calcular a velocidade global de reação, nós precisamos saber o coeficiente estequiométrico da substância em questão. No caso, 16 mols de H⁺ na reação. Então, nós tomamos a quantidade de substância que é consumida, 1 milimol, e dividimos pelo tempo em segundos, equivalente a 2 minutos e 33,8 segundos, ou seja, 153,8 segundos. Então, a quantidade em milimol, já transformada para mol, dividida pelo tempo. A velocidade é negativa porque é consumo, os reagentes são consumidos e diminuem a sua concentração. E esse valor é multiplicado pelo fator 1 sobre 16 avos, que é o coeficiente estequiométrico do H⁺, do íon hidrônio. E aí, calculamos e descobrimos que a velocidade da reação invariante é 4,064 vezes 10⁻⁷ mol por segundo.